Ele é o dono do tempo, fala comigo, Deus é o dono do tempo. E eu falei, o que é o tempo? Eu pesquisei o que é o tempo. Lá no Google, né gente? Porque eu não fiz aquele estudo profundo, não, assim, do tempo. Mas na palavra sim. O tempo é uma duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e de futuro. Por que será que Deus fez o dia com 24 horas? Até Ele mesmo, quando criou todas as coisas, Ele fez tudo em seis dias. E no sétimo dia, Ele descansou. Tudo tem um propósito. O tempo está nas mãos de Deus. Quem sabe você anda correndo tanto desesperadamente, correndo contra o tempo. E não tem descansado. Em seis dias, Ele criou todas as coisas. E no sétimo dia, Deus descansou. E Ele começou dizendo o quê? Haja. Haja luz. E houve luz. Em cada um dos dias, a Bíblia diz que Ele viu que era bom. Todas as coisas que Deus faz, são boas. Tem um propósito. No princípio, Deus criou os céus. Deus criou a terra. Perceba, Ele é o criador de todas as coisas. Mas a terra, ela estava sem forma. Ela estava o quê? Vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Bem Gênesis 1. Bem o comecinho de todas as coisas. Às vezes, quando a gente está meio perdida no tempo, é bom a gente voltar ao início, sabe? Relembrar, trazer à memória. Coisas em Deus, promessas. Voltar ao início. Havia caos. Havia trevas. Estava tudo sem forma. Vazio. Mas o Espírito Santo. O Espírito Santo, em meio às trevas, em meio ao caos, em meio ao abismo, Ele se movia. Deus não fica parado. Deus não fica parado. Por mais que você enfrente um caos, por mais que as trevas venham, o Espírito Santo se movia. Aqui, hoje, Ele se move. Hoje, Ele toca. Hoje, Ele cura. Ele age em Seu favor. Ele te conhece. O Espírito Santo sopra a vida. Ele chama para fora aquilo que está morto. Lázaro, há dias, já estava morto. Alguns diziam, ainda mais. Mas, já faz tempo, o Espírito Santo se move. Ele traz vida sem forma e vazia. Respira fundo no seu lugar, assim, ó. Fôlego de vida. Você não nasceu para ser vazio. Olha a criação. O início de tudo, como eu disse. Abundância das árvores, dos frutos, as flores. Eu sou doida para mergulhar no mar. Eu acho a coisa mais incrível. Os peixes. É muito doido, gente. É pequenininho. São enormes. São gigantes. Coloridos. Florescentes. Frutos. Tem uma fruta que eu morro de saudade de comer, que chama abil. Você já comer abil? Eu só comi abil quando eu era criança. Se alguma de vocês achar um abil, traz para mim. Mas tem que ser maduro, não é? Quando ele dá aquele negócio de chão, que gruda tudo. Fruto. Abundância. Espírito Santo estava no vazio. Às vezes a gente fica vazio. Sem paz. Desanimado. Mas ele te chamou para transbordar. O Espírito Santo se move e em Atos 17, 18 fala. Nele nós vivemos e nele nós nos movemos. Nós não fomos feitas para... Ui! Nós não fomos feitas para vivermos no vazio, na escassez, na miséria. Não! O caos. O Espírito Santo se move. Ele tem liberdade aqui essa noite. Ele tem liberdade aí na sua casa. Oh, Espírito Santo, nós te damos liberdade porque tudo é teu. Tudo é teu. Segunda Coríntios, 9, 8. Pega isso para você. Anota aí no seu bloco de notas. E Deus. E Deus. É poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus é Deus do vazio? Ele é Deus do caos? Não. É da abundância. Fala comigo assim. Toda graça. Em todas as coisas. Em todo o tempo. Tendo tudo que é necessário para transbordar em toda boa obra. É seu DNA. Você é filha de Deus. Ele te criou. Está dentro de você. O Espírito Santo se move. Ele criou todas as coisas. Dizendo, haja. E ele criou os céus e a terra. Gênesis 1. 1. No princípio. Criou Deus, os céus e a terra. Mas aonde que a luz ia brilhar? Aonde que as árvores iam nascer? Deus criou tudo primeiro. Preparou para então trazer a existência palpáveis realidades. Deus é planejado. Deus é planejado. Ele não faz nada de qualquer jeito. Ah, vamos fazer ordenadamente? De qualquer jeito? Não. Planejamento. Se a gente quer uma construção sólida. A gente precisa de fazer a base primeiro. Para então chegar e fazer e construir e acontecer. Assim, Deus, no princípio. Assim é na nossa vida. A gente precisa de discernir espiritualmente as coisas. E gerar no Espírito aquilo que a gente quer viver em Deus. O próprio Deus dizia o que Ele queria ver. Ele disse. Haja. 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 Deus não disse o que Ele via. Havia caos. Havia trevas. Havia solidão. Ele queria se relacionar com o homem. Ele disse o que queria ver. Não o que Ele estava vendo. Eita glória. Haja luz. E houve luz. Todo Gênesis. Haja firmamento no meio das águas. Separação entre as águas. Que a terra produza relva. Ervas. Que deem sementes. Árvores frutíferas. Que haja luzeiros. O sol. A lua. As estrelas. E eles serão sinais. Para as estações. O tempo. O tic-tac. 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 Aí você fica assim. Gente. Eu adoro horóscopo. Nossa. Eu fico assim de olho. Se eu sou câncer. Se eu sou não sei o que. Capricórnia. Peixe. Mulher. Em nome de Jesus. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Se você quer saber quem você é. Olhe para a palavra. Não se distraia. Vamos amadurecer. Vamos escolher crescer. Ai. Eu vou ali para ela ler minha mão. Sabe. Se eu gosto tanto dessas coisas. Sobrenaturais. Mexe. Eu vou assistir uns filmes de terror. Porque eu adoro. Vai. Aí depois você chama a gente. Para tirar os capetas da casa. Oh. Gente. Vamos despertar. Discernir as coisas. Espiritualmente. A gente não está nesse mundo para passear. Não. A gente fala o que a boca está cheia. O coração está cheio. Vamos nos encher da palavra. Da palavra. Hum. Não é estranho. Até mesmo. Alguns de nós. Ficam viciados em profeta. Ai. O que será que o irmão vai falar? Ai. O coração é forte. Você. A sua boca. A sua língua. Tem o poder de vida. E de morte. Se desperte. Pelas madrugadas. Pela manhã. Ore. É você. Mulher que nasceu para gerar. Não dependa do outro. Não. É você. Como coluna. Como voz profética. Assim como Deus. Não disse o que estava vendo. Mas ele disse o que queria ver. Então ele disse. Haja luz. Em meio às trevas. Houve luz. Em meio ao caos. Tudo foi sendo gerado. Tudo foi sendo construído. Pela palavra. Antes das árvores nascerem. Deus já havia dito. Haja. Terra. Produza relva. Semente que dê frutos. Antes de nascer. Deus disse. Isso é muito incrível. Uma revelação da palavra para a gente. Mulher que gosta de falar. A gente tem boca. Dois ouvidos. Uma boca só. Mas a gente fala. A gente fala. Ajuda a gente. Espírito Santo. Deus preparou. Tudo. Para o homem. Usufruir. Se deliciar. Se alimentar. Cuidar. Governar. Viver. Antes de nascer. Deus. Disse. Gênesis 2. 4 a 6. Essa é a história. Das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda. O quê? Ainda. Não tinha brotado nenhum arbusto no campo. E nenhuma planta havia germinado. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. O tempo. Todavia brotava água da terra. Olha que coisa mais linda. Não tinha chuva. Deus fazia brotar água da terra. Irrigava toda a superfície do solo. Mas ele já havia dito. Haja. Relva. Sementes. Sementes. Que deem frutos. Mas aqui no capítulo 2. A gente vê. Deus. Fazendo. Nascer. Então do solo. Deus fez nascer. Então do solo. Deus fez nascer. Todo tipo de árvores. Agradáveis aos olhos. E boas para o alimento. No meio do jardim. Estava a árvore da vida. E a árvore do conhecimento. Do bem. E do mal. Você conseguiu compreender essa realidade. Do aja. Antes de nascer. Deus disse. Até que fosse o tempo para nascer. Porque o homem ia chegar. Tudo nos ensina. A gente precisa de aprender. A profetizar. Deus não disse o que ele via. Mas o que ele queria ver. Crie. Por isso. Falei. Era tempo das árvores nascerem. Era tempo dos frutos chegarem. Porque Adão estava sendo formado. Coisa mais linda. Façamos o homem. A nossa imagem e semelhança. Tudo foi dito pela palavra. Mas a humanidade foi formada pelas mãos de Deus. Detalhes. Seus cabelos. Os meus cabelos que eu comprei. A cor da sua pele. O tom dos seus olhos. O seu jeito de ser. A sua altura. Ele formou. Com as próprias mãos. No tempo perfeito. As árvores. Os frutos. Porque era para ser. Naquele momento. Não era no tempo nosso. Muitas das vezes. É no tempo de Deus. É na hora de Deus. Para que a gente. Usufrua. Para que a gente mergulhe. Não tinha brotado. Nenhum. Arbusto. No campo. Porque não tinha chuva. Até quando chegou o momento de Deus dizer. Nasça. Nasça. Vem à tona. É Deus que faz por você. É Deus que faz pela sua casa. O ágea de Deus. Faz nascer no tempo perfeito. Para Adão comer. Para Adão desfrutar. Levante as suas mãos. Eu quero profetizar. Que Deus vai fazer nascer. Aquilo que você tem sonhado. Quem sabe são composições. Que Ele vai fazer nascer. Livros vão ser escritos. Teses de mestrado vão nascer. Melodias celestiais vão nascer. Receitas incríveis vão nascer. Ele vai fazer nascer. A solução na sua empresa. Você vai dar voz. Aquilo que o outro precisa ouvir. Abra a sua boca. E eu vou te encher, mulher. Profetiza. Os sinais seguirão aos que creem. Crie. Por isso eu falei. Você. Além de criatura. Nós somos filhas de Deus. A gente está enxertada nele. Nós temos o mesmo DNA. Da gente. Gera fruto. Fruto que permanece. A sua história vai ser conhecida. Quem é aquela? Ela mesmo. Aquela mulher que fez a diferença. Lembra? Lembra da história dela. Olha o que Deus fez na casa dela. Olha. A sua história vai ser conhecida. Lembra quando eu preguei sobre Raabe. Uma mulher que decidiu. Uma mulher que escolheu crer. A sua casa foi mudada. E gerações. E gerações. E gerações. Até chegar em Jesus. O sangue. O fio escarlate. Trouxe salvação. Na vida de Raabe. E para todas nós. Façamos o homem. Amor. Cuidado. Detalhe. Ele soprou dentro de nós. O fôlego de vida. Vida. Receba vida. Sobre aquilo que está morto. Em nome de Jesus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo. Se move. Ele move. Ele traz a vida. Não no nosso tempo. Mas no tempo perfeito dele. Seis dias. Para criar todas as coisas. O tempo. A espera. A gente que é mulher. Eu já tive três gestações. Tainata com uma barriga linda. Como é gostoso a gente gerar. Como é gostoso a gente esperar. A gente sonhar. Fazer o quartinho. Qual vai ser o nome? Será que vai ser parecido com quem? É menino? É menina? Os meses. As semanas. Hoje. A gente tem os aplicativos. Que a gente vê até o tamanzinho. O formato. E uma das coisas que eu achei mais incríveis. Foi que. No embrião. O primeiro órgão. A se desenvolver. É o coração. Porque é do coração. O sistema cardiovascular. Ele é essencial. Para oferecer nutrientes. O oxigênio. Para o embrião. É o coração. Provérbios 4.23 diz. Acima de tudo. Guarde o seu coração. Guarda o seu coração. Mulher. Porque é dele que depende toda a sua vida. É do seu coração que procede as fontes de vida. Tudo no nosso corpo passa pelo coração. Assim as nossas emoções também. Quando a gente guarda o coração. Quando a gente se blinda. A gente para assim. De ser dramática. A gente passa a ser prática. O Espírito Santo ajuda a gente a ser o que? Equilibradas. Temperadas. Sabe? Nem para mais. Nem para menos. Salgadinha. Docinha. É mel demais. Enjoa, né? Poxa. Vida. Coração. Guardar. Se blindar. Se proteger. Não se deixe ser abusado emocionalmente por ninguém. Sabe quem mais tem que te amar? Você. Se ame. Se valorize. Se olhe com os olhos de Deus e diga. Chega! Imponha limites nos seus relacionamentos. Conversas. Fofoca. O seu coração. Dele. Procede fonte de vida. Há uma fonte. Que é jorrada de dentro da gente. Nós mulheres somos a coluna. Quando o coração está bombeando vida, saúde, alegria. Tudo fica bem. Mas quando começa a apodrecer, amortecer, esfriar. Poxa. A Bíblia diz que com as próprias mãos, a gente destrói. Mas nós somos mulheres sábias. Nós somos flexíveis. Nós somos maduras. Não é só a gente no mundo. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala, eu estou contigo. Se o seu coração doer, o meu dói também. Eu estou contigo. O coração é formado primeiro na gente. Você estava no ventre da sua mãe. Salmo 139 é maravilhoso. Porque diz que de uma forma assustadoramente maravilhosa. Nós fomos criados. Nós fomos criados. Os nossos ossos não estavam escondidos. Os teus olhos viram você. Um embrião. Dizem que é nada. Mas é tudo. Lá, no ventre da sua mãe, Deus te viu. Ah, foi um erro, não quero, não vou abortar. Assim foi o Felipe, sabia? Foi detectada uma enfermidade na minha sogra. E até o próprio médico disse, ai, melhor tira. Mas ela foi para o culto. Ela foi para a igreja. Ela orou. Ela decidiu. Ela disse, não. O meu filho será um profeta nessa geração. Ela escolheu gerar. Ela escolheu viver as promessas. Você vai viver. Pequenas escolhas destroem destinos. Mas você vai cumprir tudo que Deus tem para você. Não se apresse. Muitas das vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente está com pressa de quê? Seis dias para criar todas as coisas. Nove meses um neném na barriga. Quando a gente vê a borboleta. Um bicho horroroso, nojento, melequento. Aquela lagarta. Que eu mato. Ai, meu Deus. Eu fico assim sem ovo. Podia virar uma borboleta. Mas eu mato. Não tem nojo não, gente. Eu mato barata. Lagartinha. Lagartinha. Eu não mato não. Mas barata eu mato. Não sei você. Mas socorra a soça. Os processos. A lagarta. Se ela está no casulo. E você mata. O processo. A sequidão. A dor. Se ela não enfrentar o processo. Ela vai morrer. Eu nem sabia disso. A borboleta. Quando ela vira a borboleta. Ela nem está colorida. Eu vi lá em casa. Uma borboleta horrorosa. Que é trem. Sim. Não horrorosa não, senhor. Perdão. Mas sim. Meio sem cor. Sabe? Pálido. Meio cinza. Meio marrom. Não sei. De repente. Um lado dela foi ficando azul. Floresceu. Ficou florescente. Ficou colorido. Ficou pronto. Você não vai desistir no meio do caminho. Você não vai desistir nos processos de Deus na sua vida. Você não vai desistir nos processos de Deus na sua vida. Você vai florescer no deserto. Lembra? Que o Espírito Santo pairava sobre o caos. Você não está sozinho. Jesus conhece a dor da espera. Imagina ele. Trinta anos. Com o pai dele. Fazendo cama. Berço. Cadeira. Mesa. Nenhum milagre. Não era chegada a hora. A espera. O jet semane. A dor. O choro. O suor. De sangue. Por se distanciar de Deus, pai. Levando sobre si os nossos pecados. As nossas dores. As nossas enfermidades. A espera. E as vezes quando a gente está nesse processo. A gente empresta a nossa boca para a incredulidade. A gente quer se acostumar. Vou ficar assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Ah, na minha casa foi assim. Meu futuro vai ser o quê? Jesus falou que a gente ia passar por aflição. Então é isso mesmo. Mas não terminou por aí. Ele disse. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é uma questão de conquista. É uma questão de posição. Não é pela sua força. É onde ele te colocou. Você é mais do que vencedora em todas as coisas. Quer ver a sua realidade? Romanos 8, 37. Essa é você no meio da espera. Essa é você com o Espírito Santo pairando em meio ao caos. Ah, mas em todas as coisas. Vamos ler juntas. Somos mais que vencedoras. Por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido. De que nem a morte. Escreve esse versículo. Coloca nas suas notas. Lembra dele. Porque é um eixo. É luz. Para o seu caminho. Quando você não está vendo. O que queria ver. Mas ele diz. Que nem a morte. Nem a vida. Nem os anjos. Nem demônios. Nem o presente. Nem o futuro. Nem qualquer poder. Nem altura. Nem profundidade. Nem qualquer outra coisa da criação. Será capaz. Será capaz. De me separar. Do amor de Deus que está. Em Cristo Jesus. Nada pode te separar. Nem a morte. Nem a vida. Nem os anjos. Principados. Nem potestades. Nada. Nada. Não deixe a sua voz profética. Se calar. Deus disse o que queria ver. Haja luz. E não o que ele estava vendo. Voz profética. A gente não pode andar. Naquilo. Que a gente vê. Sou mais que vencedora. Eu sei. Deus está comigo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. O DNA do Criador está em mim. Quem é o inferno para se levantar? Mesmo diante das tempestades. Nós temos um Deus presente. Ele disse. Eu nunca vou te deixar. Jamais eu vou te abandonar. E por mais incrível gente. A gente aprende com os discípulos. A gente aprende com a palavra. No meio do caos. No meio da tempestade. O barco estava para virar. O vento estava forte. Os discípulos desesperados. Não enxergaram que era ele. Quando a gente está assim. Eles gritaram. É um fantasma. Ficaram mais com medo ainda. Vamos ler. Mateus 14. Logo em seguida. Jesus insistiu. Com os discípulos. Para que entrassem no barco. E fosse adiante dele. Para onde? Para o outro lado. Havia um destino. Havia um lugar. Foi o próprio Jesus. Que falou. Entra no barco. E vai para o outro lado. Eles não estavam fazendo o que eles queriam não. Eles estavam direcionados por Deus. Para entrar no barco. E chegar aonde? Do outro lado. Despediu a multidão. I love you. Meu povo. Subiu no monte. O que? Sozinho. As vezes a gente precisa de ficar sozinha. Sabia? Era ele e Deus. No monte. Orando. O barco já estava lá. Longe. Porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados. Desesperados. É um fantasma. Estou com medo. Nós vamos morrer. Mas Jesus gritou. Sou eu. Sou eu. Não tenho medo. Pedro discerniu a voz. Você conhece a voz. Você sabe quem é ele. Ele é amigo. Ele é presente na hora da angústia. Você tem experimentado a presença. A voz. Eles andavam com ele. Eles comiam com ele. O peixinho na brasa. A mesa. Caminhando. Curando. Porque já havia chegado o tempo de Jesus. E no meio da tempestade. Eles não conseguiam discernir. Vem. Vem Pedro. Vem. Sou eu. Sai do barco. Vem. Ele está te chamando para andar sobre as águas hoje. Ele está te chamando para confiar nele de verdade. Sabe? A gente tem mania de segurar a onda demais. Faz. Faz isso. Segura daqui. Faz de lá. A gente embala o carrinho. Assovia. Chupa a cana. Atende o telefone. Mexe a comida no fogão. Faz tudo ao mesmo tempo. É uma habilidade que Deus nos deu. Não dá para explicar. Mas a gente mulher. A gente é super. Mas tem mais. Ele te chama para andar sobre as águas. Fazer aquilo que você ainda não fez. Crer ainda mais. Dar passos de fé. Discernir a voz dele. Porque ele te chama pelo nome. Ele disse. Pedro. Só que ele reparou. A força do vento. Ficou com medo. Se afundou. Mas ele não deixa a gente afundar. Ele pegou na mão de Pedro. Trouxe para de volta. E quando sobrenaturalmente. Ele entrou no barco. O que a Bíblia diz? O vento. Não deixe. Não deixe. A tempestade. Indicar. A ausência de Deus. No barco. O vento. Cessou. A tempestade. Parou. Não deixe. A tempestade. Indicar a ausência de Deus. Algumas vezes. Quando. A tempestade vem. A gente passa por diversas. Né? Dá para você contar isso? Cessou. 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 A física. Emocional. Tempestade financeira. Tempestade física. Na saúde. O dia. Eu não sei. Tem muitos tipos de enfermidades. E tempestades. Tem aquelas que estão repentinas. Do nada. Meu Deus do céu. Do nada. Caiu um pé d'água. Você ficou encharcada. Não é? Mas também tem a tempestade que a gente está. Que ninguém sabe. Você acorda de manhã. Escova os dentes. Passa um batom. Protetor solar. Penteu o cabelo. E vai. Vai porque você tem que ir. Faz porque você tem que fazer. Mas a tempestade está silenciosa. É você que sabe que está vivendo a tempestade. Você já passou uma tempestade em segredo? Eu já. Não é moleza não, hein? Quando a gente está na chuva. A gente se molha. Alguém pode até emprestar um guarda-chuva para a gente. Ou então ajuda a gente a levar no carro. Para a gente não se encharcar. Isso é algo físico. A gente se encharca. Mas essa tempestade, não. A silenciosa, a nossa. Não. Ninguém está vendo. Mas você está vivendo. Estão te vendo um carro bonito. Casou. Só que não sabe os boletos que você tem que pagar. Está bonita lá na rede social, gente. Mas não sabe o que você está vivendo. A tempestade. O emprego. Meu Deus. Consegui um aumento. Estou trabalhando mais. Deus me deu uma promoção ali. As coisas estão acontecendo. Mas você não está dando conta nem de dormir. Porque você tem muita coisa para fazer. Você escolheu trabalhar. Você escolheu pegar dois empregos. Eu não sei. Mas você está cansada. Você está esgotada. O relógio não para. Tem pressão. Responsabilidade. E ninguém sabe. Que você está vivendo uma tempestade. Quando nós estamos na tempestade. Nós temos a tendência a nos perguntar. Onde está Deus? Eu procuro por Ele. Ele estava aqui nesse minuto. Ele estava comigo. Mas onde que Ele está agora? Eu não estou encontrando. Eu olho para o direito. Para a minha. Para a esquerda. Para trás. Onde está Deus? Na tempestade. Às vezes a gente acha, né? Ai, sabe de uma coisa? Não vou ter tempestade em nada. Se Deus estivesse comigo. Olha, Senhor. Eu sei que eu ia ser. Eu vou ser feliz. Assim, ó. So hard, ó. Uh! Não. Se Deus estivesse comigo. Eu não ia estar passando problema financeiro. Se Deus estivesse comigo. Eu não ia ser despejada. Eles não iam me mandar embora. Ah, se Deus estivesse comigo. Onde está? Não estou conseguindo te perceber. Meu Deus, olha o diagnóstico médico. Deus. Processos. Espera. O câncer. O luto. Será que você consegue se enxergar aqui? A gente se vê. A gente se enxerga. A dor da outra é a nossa. Aonde está? Eu procuro por ele. Eu chamo por ele. Eu não estou conseguindo ver. Estou encharcado. O vento está forte. Você imagina eles lá no barco. Jesus falou com a gente. Quer encontrar com a gente lá do outro lado. O que está acontecendo? Desespero. Medo. Eu não vejo. Você não consegue enxergar Deus na tempestade. Os discípulos acharam que era um fantasma. Eles tinham intimidade com ele. Eles sabiam quem ele era. Tanto que quando Pedro ouviu a voz. Ele disse. Se é o senhor mesmo, eu vou. Mas ele não estava enxergando. Mas sabe de uma coisa, gente. A Bíblia nos ensina. A não andarmos. Caminharmos. Por aquilo que a gente vê. Tem que ser além dos nossos olhos. Quando a gente não consegue enxergar na tempestade. Eu já passei por isso. Dirigi num carro. Eu tive que parar. Porque senão podia causar um acidente. Alguém podia me bater. Ou eu podia bater em alguém. Os nossos sentidos no meio da tempestade não funcionam. E Deus não pediu a gente para andar pelo que a gente sente. Deus não pediu para a gente andar por aquilo que a gente vê. A tempestade não nega a presença de Deus. Me encontra do outro lado. Tem um destino. Confiança. Eles tinham que estar naquele barco, sabe? Dizendo. Ai. Não vão ficar com medo não. Olha aqui. A gente vai chegar do outro lado. A gente não vai morrer. Eu não estou vendo. Mas eu sei que Ele está aqui. Eu não consigo sentir. Mas eu sei que Ele está comigo. São experiências que a gente vive no meio do caos. Mas a tempestade não vai evidenciar a ausência de Deus. Na verdade. Se a gente quer ver Deus agir de forma poderosa. A gente vai experimentar. Na enfermidade. A cura. A providência. O milagre. A resposta. Jó. Conhecia Deus de ouvir falar. Até que os olhos dele viram. Ele experimentou na pele. Ele viveu tudo em dobro. Porque ele conheceu de verdade. Quem é Deus. Gerar. Você deseja um bebê. O Senhor vai te dar. A tempestade está tão forte. Que você não está enxergando. Que você não está sentindo. Mas descanse mulher. Namora. Seja feliz. Deus vai te dar. Quem sabe você não vai adotar uma criança. Que está esperando uma mamãe. Não é? Caminhos de cura. Quem que recebe consolo. Quem precisa. Na tempestade. Ele está. Às vezes a gente acha. Deus está presente na minha oração. Na hora que eu estou lá. No culto. No louvor. No poder. Na atmosfera. Mas na tempestade. No caos. Na resposta. Nas portas abertas. Na dor da espera. Ele está. Deus mora nos nossos problemas. Ele está ali. À espera. Para não nos deixar só. Salmo 91. 15. Essa verdade. A palavra. É vida. Traz sempre a sua memória. No meio das suas tempestades. Ele clamará a mim. E eu lhe darei resposta. E na adversidade. Eu estarei com ele. Livrá-lo-ei. E cobrilhei ele de honra. Vida longa. Eu vou te dar. Eu vou te mostrar. A minha salvação. Será que você pode levantar. As suas mãos. E dizer. Deus está comigo. Deus é por mim. Se eu estiver procurando ele. Ele vai estar na tempestade. Ele pode estar também em silêncio. Lembra outra história? Dos discípulos no barco. Onde que Jesus estava? Dormindo. Com o travesseiro. Ainda. Descansando. Ele não pulou do barco. Ele estava lá. No meio da tempestade. Ele estava lá. Ele prometeu que estaria com a gente. Todos os dias da nossa vida. Mateus 28, 20. Até a consumação dos séculos. É promessa. Se apegue às promessas. Se apegue à palavra. Abre a boca para dizer. Não para choromingar. Não para choromingar. E para se autocomiserar. E dizer. Pronto. Diz isso. Não. Traz a memória o que dá esperança. Isaías 43, 2. Oh. Aleluia. Quando você atravessar as águas. Eu estarei com você. Quando você atravessar os rios. Eles não te encobrirão. Quando você através do fogo estiver. Você não vai se queimar. As chamas não te deixarão em brasas. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Até a consumação dos séculos. Ele não diria isso. Se a presença dele não fosse aparente. É para a gente crer. Porque a gente às vezes não está sentindo. Às vezes a gente não está vendo. Mas ele está. Ele é Deus presente. Lembra de Gênesis? As árvores foram formadas. Quando Adão estava pronto. Para se deliciar delas. O tempo perfeito. Para viver no jardim. Delícias. Abundâncias. Deus disse. Haja. A partir do nada. Do caos. Quando a gente atravessar as águas. Ele vai estar com a gente. A gente pode até nos sentir. A gente pode até não ver. A gente pode até não perceber. Mas ele vai estar. Pedro começou a se afundar. Afogar. Se desesperar. Ele teve medo. Mas ele não se afogou sozinho. Ele foi tomado pela força do Todo-Poderoso. A destra fiel. Aquele que sabe. Aquele que faz. Clama a mim. E responder-te-ei. Eu vou te anunciar coisas grandes. Ocultas. Será que com os seus olhos da fé. Você pode enxergar Deus. Na sua tempestade. Ele pode. Ele é Deus. Não andamos pelo que vemos. Não andamos pelo que nós sentimos. Mas nós cremos. Hebreus 11. Ora. A fé. É a certeza. A fé. É a convicção. Daquilo que nós esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Não vejo. Não estou enxergando. Onde que está? Lembra que eu falei do tempo? Deus não demora. Deus capricha. A fé. É a certeza. É a convicção. Eu posso não estar vendo. Mas já existe. Eu posso não estar enxergando. Mas eu tenho certeza. É meu. É a baixeira. Quando Jesus entrou no barco. A tempestade. Cessou. Poder. Fé. Eu posso não estar vendo. Mas já existe. Coloque-se de pé no seu lugar. É pra você essa palavra. É pra mim. Bem sei eu. Que tudo podes. Nenhum dos teus planos. Podem se frustrar. A vontade é tua. E a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos. Podem se frustrar. Essa música. Essa palavra. Realidades. Da presença. Realidades de quem Deus é. Do Espírito Santo. Em meio ao caos. Trabalhando por você. O haja. O tempo. O nascer. As realidades. Eu te abençoo. Pra viver. Eu te abençoo. Pra que mesmo não sentindo. Eu te abençoo. Pra que mesmo você não vendo. Você creia. Que existe. A fé. É a convicção daquilo que eu não vejo. Mas eu creio. Eu recebo. É seu. Em nome de Jesus. Vamos cantar juntas. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Tchau.